Quem me diz que O sonho é paixão Mas por que me diz que O sonho é paixão Será verdade ou não? Será verdade ou não? Quem me diz que é sorte eu sonhar assim Eu a sinto forte a sorrir pra mim É realidade e alucinação A felicidade me estende a mão Então alguém me diz Que O sonho é paixão Mas por que me diz Que O sonho é paixão Será verdade ou não? Será verdade ou não? Será verdade ou não? O sonho é paixão Esse alguém me diz que me ama então Não é sonho não Eu estou feliz Eu escuto e vejo Esse alguém desejo Não é um segredo Vem me dar um beijo Então alguém me diz Que O sonho é paixão E é você quem diz No meu coração Já é verdade então Já é verdade então Já é verdade então Já é verdade então É verdade então É verdade então É verdade então É verdade então